O café da manhã tem que ter fruta, pão integral e leite. Essa é a rotina na casa da Manuela, de 7 anos. Há um ano e meio, a menina passou a ser acompanhada por uma nutricionista. Eu comia bastante massa, eu comia bastante coisa que não era saudável. Eu comia muito doce em casa. Nossa, quando eu ia nas festas, eu estava lembrando que a gente comia em casa. Agora eu como mais salada, agora eu estou comendo coisa que eu não comi, que eu nem sabia que eu existia, quando eu comia aquelas coisas. E agora a minha alimentação é muito mais saudável. Acho que aconteceu uma atividade na escola, que era em relação a peso também. E ela ficou meio chateada, se sentiu constrangida, e ela falou que ela queria ficar mais saudável. Trocar o cardápio não garante o sucesso de uma boa alimentação. Foi preciso o envolvimento de toda a família e a atividade física. Os exercícios que precisaram ser inseridos, e com frequência, porque não adianta fazer um dia, faltar outro, precisa ter uma continuidade. Então, tudo isso a gente precisou mudar. A rotina da casa, os meus horários para poder se adequar aos horários dela. Então, tudo isso a gente foi adaptando. A mudança de hábito foi sugestão desta nutricionista. A vida corrida e o distanciamento de pais e filhos são fatores que influenciam uma alimentação de má qualidade. O caminho é que a criança aprenda a se alimentar, tenha acesso aos alimentos saudáveis, e também que os pais dêem exemplo para essas crianças. Não só mostrar para a criança qual é o alimento saudável, participar dessa alimentação saudável. Então, comer certo, ter os horários certos, e participar do dia a dia dessa criança. Porque quando o pai participa, e também dá o exemplo, a criança tem uma motivação maior para que ela esteja comendo corretamente. De acordo com o Ministério da Saúde, 14% das crianças brasileiras entre 5 e 9 anos são obesas. E o problema não está só em casa. A escola tem dois papéis. Se ela tem uma educação nutricional, ela vai fazer com que essa criança aprenda o valor dos alimentos, saiba fazer as suas escolhas, e ao mesmo tempo, o segundo papel é o papel onde a escola oferece os alimentos não saudáveis. Então, a escola tem que tomar cuidado para que a oferta dos alimentos nas cantinas, nas merendas, sejam saudáveis, e as crianças aprendam o valor dos alimentos com as aulas educativas, para que saibam fazer as escolhas melhores. Na cantina deste colégio, fritura não entra mais. Nós deixamos de oferecer frituras, refrigerantes, não vendem mais refrigerantes. A nutricionista mandou mudar, então a gente seguiu a orientação da nutricionista. Na hora do intervalo, crianças do ensino infantil e fundamental trazem de casa o que vão comer. Tem dia que eu trago biscoito, como eu trouxe hoje, e tem dia que eu trago pão. É sempre indicado fruta, bolacha, biscoito sem recheio, de maneira saudável. Nós temos a nutricionista, a qual ela fornece sugestão de cardápio de lanche nutritivo para as crianças. E os pais seguem de acordo com aquilo que realmente a criança gosta, que está no cardápio. Quando a criança não gosta, eles vão adequando da maneira daquilo que a criança gosta de comer. Acompanhamento da escola, exemplo dentro de casa. E em alguns casos, ajuda da tecnologia. Manuela usa um aplicativo de celular para consultar a nutricionista sobre a qualidade da refeição. Quando eu faço lá um prato em casa, depois que a gente apronta ele bonitinho, assim, coloca tudo, a gente tira uma foto, manda para a doutora Suzana para ver o que ela acha, se falta alguma coisa. Ver se está bom para o que ela fala para mim. A gente usa sempre, pelo menos uma vez por dia, ou a cada um dia sim, um dia não. Mas a gente está sempre mandando. E é muito legal, porque a doutora Suzana, ela incentiva a Manuela, diz que está feliz, que está ótimo. E ela fica contente com isso. Então, no outro dia, ela quer fazer um prato mais colorido para a doutora Suzana elogiar.